Fala, eu tô com mais vídeo de bombos nesse vídeo, tentando trazer uma notícia muito importante Hoje eu não tenho vídeo porque eu tava tentando gravar o vídeo amanhã, só que por causa daquela atualização que teve Aí eu não consegui gravar, eu tive que atualizar ontem à noite, aí deu problema Aí eu tive que reinstalar, aí demorou, aí hoje tá pronto Só que eu tive que sair de tarde, ainda deu tempo de gravar Aí eu voltei e já tá na hora de postar Aí eu vou gravar que o vídeo vai sair amanhã, né, então atraso, então não perca amanhã Né, vai tá saindo desse vídeo Deu jogando pela primeira vez, o Fortnite, aquele novo modo lá Que já não é mais novo, né, que o tempo passou, aí esse modo não é novo Mas é um dos mais novos modos, né Então, e outro detalhe é que vai lá no vídeo que eu vou estar pensando lá no final desse vídeo vai estar aparecendo É um vídeo em que eu fiz a votação O vídeo do vídeo do velho Eu fiz a votação Eu botei a votação pra vocês votarem Qual dia você quer que eu traga vídeo Segunda, quarta e sexta Ou terça, quinta e sábado Então comenta aí embaixo Tá E outro negócio que eu quero falar é que Como é A gente, voltei Falei um negócio aqui O que eu quero falar é que Quando a gente chegar aos 50 inscritos Chama todos os seus amigos Porque quando a gente chegar aos 50 inscritos Eu vou passar a mostrar meu rosto Aqui em Alguns vídeos E também eu vou começar a trazer Quem joga Fortnite Começar a trazer E tentar trazer, né Os desafios semanais Ok, toda semana eu vou tentar trazer os desafios semanais Da semana 11, né Que a semana dele tá quase acabando Pra vocês lerem o seu passo de batalha Quem tem Então Chama todos os seus amigos Porque quando a gente chegar aos 50 inscritos Eu vou começar a mostrar meu rosto Em alguns vídeos E também tentar botar 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 Não, trazer pra vocês Os desafios semanais Que saem toda quinta Eu não sei se eu consegui fazer quinta Ou talvez saia sexta Né Os negócios Um dia depois Tá Mas esse foi o vídeo Gente É rapidinho Só pra dar esses dois avisos Então antes o vídeo foi esse Se inscreve aí E se inscreve no canal Chama todos os seus amigos Aqui pro canal, tá E vai ter logo os 50 inscritos Então a gente até a próxima vídeo Valeu, falou e tchau